Feliz dia dos pais, papai. Obrigada por estar sempre presente quando a gente precisa. Você é muito especial. Tenho muita orgulha do meu pai, produtor rural, que planta, colhe e semeia. Pai, você é nosso exemplo de vida. Tudo que aprendemos devemos a você. Sua dedicação nos inspira. Temos muito orgulho de sermos filhos de produtor rural. Te amamos, pai. Eu tenho muito orgulho de meu pai, pois ele me ensinou a ter muito amor pelo campo e, principalmente, que o trabalho no campo é um trabalho digno. Produtor rural por paixão, pelo gado leiteiro, meu pai sempre nos ensinou a valorizar a simplicidade, a beleza e a força da natureza. Valores esses que, principalmente nesse período de pandemia, precisam ser resgatados. Feliz dia dos pais!